Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, eu preciso te entregar algo que o Espírito Santo do Senhor acabou de ministrar aqui no meu coração. Mas antes, eu quero dizer que nesse final de semana, dia 15 e dia 16 de setembro, nessa sexta e neste sábado, estarei louvando ao Senhor e ministrando a Palavra de Deus na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Unção, na cidade de Mirassol, no estado de São Paulo. Você que mora próximo dessa cidade, você que mora nessa cidade, faça sua caravana, convide todo mundo, convide os seus amigos, alugue aí o carro, alugue aí o ônibus, alugue a van e venha buscar mais de Deus. A igreja fica localizada na Avenida Antônio Zirmerman, número 2067, no bairro Alvorada. Os dois cultos vão começar a partir das 19 horas, você não pode perder. Amém? Venha, venha buscar mais de Deus. Eu tenho a plena certeza que Deus não vai deixar você sair dali de mãos vazias. Amém? E você que está aqui me assistindo, você que está aqui me vendo, eu quero, nesse exato momento, te convidar a abrir os seus ouvidos e o seu coração e ouvir cada palavra que vai ser dita aqui. Eu tenho a plena certeza, eu tenho a plena certeza, o Espírito Santo do Senhor quer falar com alguém. E esse alguém pode ser você. Antes de entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero ler um versículo, que se encontra em Filipenses, capítulo de número 4 e verso de número 19. Preste bem atenção. O meu Deus suprirá todas, todas, eu vou repetir, todas as necessidades de vocês, de acordo, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Cuidado com a carência, cuidado com a carência, cuidado com a carência, cuidado. É uma porta que Satanás tem encontrado para enganar muita gente. Porque é na carência que o diabo começa a apresentar pratos disfarçados, que leva uma pessoa a viver uma vida miserável. Principalmente você que tem um relacionamento, cuidado com a carência. Você é mulher, você é homem, cuidado. Essa palavra aqui é de uma forma em geral. Mas você que tem um relacionamento, redobre o seu cuidado. Talvez você não é compreendido pelo seu marido, você não é compreendido pela sua esposa. E o diabo começa a apresentar uma outra pessoa que te dá atenção. E você começa a ir. Você começa a ir. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui até você para lhe dizer, vigia. Vigia, minha irmã, vigia, meu irmão. Cuidado com a carência. Cuidado. Ei, jovem, cuidado com a carência. Ei, moça, cuidado com a carência. Cuidado. Eu não sei como é que anda o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei como é que anda o seu relacionamento com o céu. Mas eu acabei de ler aqui em Filipenses, capítulo de número 4, verso 19, que o nosso Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E eu já posso lhe garantir que Deus, ele é rico. Aleluia, tudo o que ele faz é bom. Mantenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque assim um Deus vai suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Você vai se sentir preenchida. Você vai se sentir preenchido. E na tua vida não vai ter lugar para carência. O Espírito Santo de Deus está convidando alguém para um relacionamento. A sua vida foi viver infeliz. Uma vida vazia. Carente de tudo. Carente de atenção. Carente de carinho. Carente de amor. Ei. O Espírito Santo de Deus te convida para um relacionamento. Porque quando você tiver um relacionamento com o céu e com o Espírito Santo, você vai se sentir amada. Você vai se sentir amado. Você vai se sentir compreendida. Você vai se sentir compreendido. Oh. Você vai se sentir feliz. Você vai se sentir, aleluia. Realizado, realizada. O Espírito Santo do Senhor me trouxe aqui até você. E para alguém que está me ouvindo aqui agora, o Senhor está dizendo. Eu sinto saudades das nossas conversas. Oh, Raxé e Anácia. Ah, se você soubesse. Há quanto tempo eu te espero naquele mesmo lugar de sempre. Aonde você desabafava comigo, lembra? Aonde você chorava no meu colo. Ah, como eu sinto saudade, revassúria, andai. Ah, como eu espero por este momento do teu retorno, revassúria. O poderoso Deus está falando com alguém aqui nesse momento. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, mas o Senhor não vai me aceitar. Eu estou sujo. Eu estou suja. Deus não pensa como o homem pensa. Talvez o homem olha para você e diz, olha, você é uma má influência. Eu não quero você na minha casa. Eu não quero você junto com os meus filhos. Você não presta. O homem pode olhar para você e te desprezar, mas Deus não. De maneira nenhuma ele vai te lançar fora quando você chega diante dele com o coração contrito, arrependido e quebrantado. Aleluia. Aleluia. O Espírito te convida para ter um relacionamento com ele nesse momento. Um relacionamento verdadeiro. Porque dessa maneira a sua vida não vai ter lugar para a carência. E o diabo não vai te enganar. Vigia, viu? Cuidado com a carência. Não insista em algo que você sabe que é errado. Não insista em algo que você sabe que desagrada a Deus. Cuidado. O diabo aproveita das carências das pessoas para poder enganá-las. Então recebe esta palavra. Porque o Espírito Santo do Senhor marco esse encontro com você para falar contigo. Receba a força para sair desse embaraço que estava começando na tua vida. Receba em nome de Jesus ânimo para sair desse embaraço que você estava entrando. Por mais que você não é compreendida. Por mais que você não se sente amada. Por mais que você não é compreendida e você não se sente amado. Ei, não abra mão do presente que Deus te deu. Não abra mão das promessas do Senhor na tua vida. Não abra mão do céu. Tenha um relacionamento com o céu. Tenha um relacionamento com Deus. Volte a conversar com o Espírito Santo. Aleluia, você será preenchido. Você será preenchida. Se sentirá compreendida e compreendida. Amado e amada por Deus. Receba. O abraço do Pai. Receba. Eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor literalmente entrando. Entrando em toda velocidade na vida de alguém aqui. E dando força para essa pessoa acabar imediatamente com algo que você sabe que não estava agradando a Deus. Aleluia. O vento do Espírito Santo de Deus está entrando dentro da casa de alguém. O vento do Espírito Santo de Deus está entrando dentro da casa de alguém. E está varrendo tudo o que não presta. E colocando tudo no devido lugar. Esse vento está entrando dos quatro cantos. Aleluia. Sabe o vento que veio sobre o Vale de Ossos Seco? Quando Ezequiel recebeu a ordem de Deus para profetizar. É sim, é esse vento. Esse vento está vindo, está tirando tudo que não presta e colocando de pé algo que foi morto. Algo que estava acabado. Algo que estava já cheirando mal. Algo que estava, aleluia. Aleluia morto. O Senhor está colocando de pé. E aquilo que cheirava mal. O Senhor está trazendo vida. Está tirando mal o cheiro. Uh, recalavácia. É. Aleluia, tá. Aleluia. Se o diabo pensou que iria acabar com a tua vida. E iria acabar com o presente de Deus e as promessas de Deus na tua vida. Ele está muito enganado. Porque Deus está te dando força. Deus está te dando agora. Aleluia. Sabedoria. Ânimo e visão espiritual nesse momento. Para acabar. Para profetizar. E dizer. A minha vida pertence ao Senhor. Não morreu não. Não acabou não. Aleluia. Levanta tua mão e profetiza. A promessa está de pé na minha vida. Diga aí. Aleluia. Deus não desistiu de mim. Aleluia. Não morreu nada. Não acabou nada. Minha casa, meu casamento, minha família. Acabou não. Aleluia. Aleluia. Receba. Em nome de Jesus. E eu vou voltar ali e dizer. Cuidado com a carência. Está se sentindo carente? Está se sentindo carente? Vá para o joelho. Vá para o joelho falar com Deus. Vá para o joelho pedir para Deus suprir isso aí. Revasso e remanto e calamandarraia. Vá para o joelho pedir para Deus suprir essa necessidade aí. Cuidado com a carência. As drogas não vão te ajudar. O cigarro não vai te ajudar. O amante não vai te ajudar. Ei, Deus. Remanto, reavaia. Rorica, lavasúria. Ei, ei. Essas coisas da terra não vão te ajudar. Só quem suprir a sua necessidade é Deus. Porque se você deixar essas coisas aí suprir a sua necessidade. Você vai ver aonde isso vai te levar. Não vai te ajudar. Isso vai causar dores. Isso vai causar estragos na tua vida para o resto da vida. Aleluia. Aleluia. Se porventura você estava entrando no embaraço desse. Se porventura você estava entrando no embaraço desse. Recebe poder de Deus e autoridade. Aleluia. Lá em Lucas 10. Eu vou até encontrar essa referência aqui para me ler para você. Lá em Lucas 10. E o verso de Número 19. Eis que vos dou poder. Para pisar sobre as serpentes e os escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Pisa agora. No diabo. E em toda a força do diabo. Deus está mandando o reforço do céu para a tua vida e para a tua casa. As forças do diabo estão agora caindo por terra. Aleluia. Receba agora poder. Para acabar com tudo isso que estava começando aí que você sabe que não era do agrado do Senhor. Receba esta palavra do céu. Aleluia. Receba. Amém. E você que teve a oportunidade de assistir esse vídeo aqui. Compartilhe com alguém que ainda não teve a oportunidade de assistir ele. Porque nesse exato momento tem alguém precisando ouvir isso aqui agora da parte do Senhor. Antes que seja tarde demais. Aleluia. Eu passei aqui para cumprir uma ordem do céu. Eu passei aqui para cumprir uma ordem do céu. Uma ordem do céu. E eu tenho a plena certeza. O Espírito Santo de Deus tem endereço certo para alguém. Então marque alguém aqui que você sentiu no seu coração. Compartilhe com essas pessoas. O nome do Senhor será glorificado. E o diabo vai perder a guerra. O diabo vai perder mais uma vez. Fica na paz. Fica firme em Jesus. E não se esqueça. Aquilo que é impossível para o homem. É possível para Deus. Deus abençoe.